Helena, agora a gente vai encher o seu! Olha lá! A lhaminha vai ficar agora bem fofinha! Vai ter flaco de bem! Hoje eu vou criar meu bichinho! Hoje você vai criar um bichinho! E olha só, a gente tá aqui no Criar Amigos! E olha isso aqui! Quantos! Tem vários! Tem unicórnio, tem rama, dinossauro... Olha aqui! Qual será que vai ser o da Helena, hein? Segredo! Vamos escolher! Então vamos, vamos, vamos! Helena, olha isso aqui! Tem vários, olha! Eles tem sapatinhos, sapatilha, patins! Tem sandálias, Helena! Mochila, saia, fantasia... Olha quanta coisa! E olha, aqui você escolhe, olha! Tem vários! Macaquinho, girafa... Meu Deus! Qual você vai querer? A lhaminha! A lhaminha? Essa aqui? Então pegue ela! Mas ela tá murcha? Tá murcha! E a gente vai ter que fazer o que agora? Encher! Encher! Então vamos lá, tranquila! Vem, 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 vem! Agora a gente vai pro próximo passo, né? Que é colocar o áudio no bichinho! Ele vai falar! E com a sua voz! Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Helena! Agora a gente entra aqui nesse elevador aqui, e daí ela fala ali pra poder gravar e não pegar o áudio de fora, né, Helena? Vai lá! Então fala bem alto, tá bom? Então vai! Deu certo? Olha só, mamãe! Te amo de coração! Ai, que linda! Te amo de coração! Vamos lá, encher agora a sua lhaminha? Vamos lá! Como que vai ser o nome da sua, Helena? Animalzinho! Animalzinho? Mas eu acho que não combina muito, não, né? Será? Combina? Lhama! Lhama? Então lhama! Lhama! Olha só, agora o próximo, ó, vai encher! E ela vai ficar bem fofinha, sua lhaminha, Helena! Vai! Helena, agora a gente vai encher o seu! Olha lá! A lhaminha vai ficar agora bem fofinha! Pisa aí! Pisa aí! Pisa! Isso! Olha lá! Já tá enchendo! Hã? Você quer bem gordinha? Volta, Lau! Você quer bem gordinho? Sim! Pisa aí pra encher! Vai pisando, ó, Lau! Ela tá em cima do pedal! Já tá bem fofinha! Deixa eu ver! Será que ela tá fofinha, Helena? Olha lá! E ela já tá falando? Sim! Sim! Te amo de coração! Tira o pézinho, tira o pézinho, tira o pézinho, tira o pézinho! Tá caindo comida lá fora, acho que já encheu! Acho que ela já tá bem gordinha, né? Aqui tá caindo comida lá fora, meu Deus! Tá caindo comida lá fora! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Abraço! E agora, Helena? Tá fofinha? Tá! Tá! Então pronto! Agora, o coração... Escolhe! Pega um coração bem lindão! Ai que lindo! Aqui ó! Ó! Eu acho que esse tá bem maravilhoso! E vamos pôr lá na soliaminha! Agora eu vou fazer vocês duas juntinhas! A cerimônia da vida, tá? A cerimônia da vida! Vou botar assim a mãozinha! Com o coração em cima! A outra mãozinha em cima! Vou virar! Vira assim! Agora eu vou esfregar! Não tem problema ele amassar! Tem que esquentar o coração! Que ele vai fazer um transplante! Ele tem que voltar a bater! Esquenta o coração! Esquenta! Aqui tá geladinho! Aquece! Esfrega a minha mãozinha! Isso! Já sentiu quentinha a mão? Tá quentinha! Agora passa na cabeça! No coração! Pra passar muita inteligência pra filhinha de vocês! Muita esperteza! Isso! No coração! Pra passar muito amor! Isso! Muita sabedoria! Já foi na cabeça, né? Na perninha! Na perninha agora! Então vai sempre juntas! Sempre juntas! Pra andar sempre juntos! Passa na perninha da outra ali, ó! Pra vocês também não se separarem qualquer coisa! Pra ser sempre irmãs, amiguinhas! Ficarem juntas! Ai que linda! E os bichinhos também seriam amigos! Agora bota na perninha de novo! Vocês vão fechar os olhos e vão fazer o pedido! Mas só pensa numa coisa que vocês querem muito! Não pode falar! Só pensar! Já escolheu! Já escolheu? Já escolheu, Laura? Agora o desejo de se realizar vai precisar da ajuda de todo mundo! Quem é que tá aqui com vocês? É a vovó? Não! A vovó e o vovó! A vovó e o vovó! Ahahahahaha! Você não sei mamãe, você não sei o vovó! A gente vai ser vovó dos bichinhos, Felipe! A gente é vovô e vovó dos bichinhos! Ah! Não tinha estudado em conta ainda! Ahahah! Então nós vamos pedir para vocês que eu vou falar já, todos os quatro vão dar três pulinhos, tá bom? Tá bom. Um, dois, três e já. Um, dois, três. Girando de um lado, um, 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 um. Um abraço, um bonitinho para o novo vídeo é gratis. Um abraço, um bonitinho para o novo vídeo é gratis. Agora todo mundo pega com o coração, um beijo, né, para todo mundo beijar, você também. Um beijo. Todo mundo tem que beijar o coração. Todo mundo, todo mundo. Deixa eu dar um beijinho no coração da Helena. Vai lá dentro, coração. Vai, vai. Não tem problema, ele abre lá dentro. Quando começar a bater, ele abre. Mas vai botar a mão toda lá dentro? Isso, colocou. Segura pelo marinho. Pronto, agora ele já tem coração. O que é isso aí, Helena? É o cordão umbilical da sua? Ó lá. Amarra assim, ó. Parabéns, agora o seu bebê. Qual vai ser o sapato que você vai pegar? Esse? Prata? Que lindo. Pronto. 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 Pegamos o sapatinho então, né? Olha o que que tem aqui. Mochila. Tem mochila rosa, mochila prata. Tem mais mochilinha pra cá, ó. Vem cá. Tem dourada. Olha o chapéuzinho. Tem o celular. Tem o celular. Tem capacete. Tem bolsa, ó. Vamos mostrar aqui o que que a Helena escolheu. Vem cá, Helena, mostrar. O sapato. A roupa. Olha lá a roupa dela. A Helena adora azul, né, Helena? Tem azul. Olha lá. Vamos ver como é que ela vai ficar. E tem outra roupinha aqui, ó, que a gente escolheu, ó. Roupinha. Roupinha. Tá vestindo ela. Ficou gordinha a nossa lhama. Olha lá. A outra ficou muito apertada. A gente fez a lhama muito gordinha, Helena. Olha que linda ela de sainha. Olha lá. Agora vai por a camisetinha, olha. Olha lá como é que ela ficou linda. Só, só ali, ó. Pronto. Então, que lindo pra ela. Pronto, ó lá. Nenhuma lhama tem seguro. Nenhuma, só da Helena, ó lá. Que linda. Ficou uma graça. Olha só a mochilinha dela. Vai ser a mochilinha prata? E a outra roupinha que a gente vai levar é essa aqui, ó. Ó. A mochilinha nos de quatro... Ai, gente. Ficou linda, Helena. Deixa eu ver. Deixa eu ver a sua lhama. Quero ver. Puxa ela. Ela tá andando ali. E olha a roupa dela. De bolsa e tudo, Helena. Não acredito. Ah, vai ter até uma coroinha. Como é que se chama essa lhama? Como é que se chama ela? Princesinha Lhama. Princesinha Lhama. Princesinha Lhama. Então dá um abraço bem forte para a gente cuidar bem. Ah. Diga obrigada. Ficou lindo, né? Obrigada. Agora a gente vai fazer a certidão de nascimento dela. Olha lá. Vai, leva ela. Vai lá, leva ela. Como é que faz a certidão agora? Primeiro a gente põe o nome da dona da Anja. Como é que é seu nome? Ah... O seu nome. O seu nome. Como é que é o seu nome? Helena. Helena. Então pronto, aí. Princesinha? Fofinha princesinha. Isso? Fofinha princesinha. Ou só princesinha, Helena? Só princesinha. Pronto. É princesinha o nome dela. Olha só. Vai aparecer agora o peso e a altura da Anjinha. Olha lá. Vai sair o peso e a altura dela, Helena. E aí o dia de hoje? E aqui o seu nome, ó. Olá. Helena Godada Cunha, princesinha Godada Cunha. Olá, Helena. Ele nasceu. Olha a minha princesinha. Olha que legal. Olha que legal. Olha lá. Princesinha Godada Cunha, filhação Godada Cunha. Data de nascimento, hoje de 4 a de 2020, peso 435 gramas, ó. E a altura é 37 centímetros. Agora oficialmente é sua. Agora é sua, Helena. Até com certidão de nascimento. Cadê a mamãe da Lhama? Cadê? Pode passar perfume na Lhama? Pode passar perfume? Ai, ela vai ficar muito cheirante. Vou ter os olhinhos dela pra não ir perfume no olho. Ai, que cheirosa. Que ela vai ficar. Ela tá dentro da casinha dela e vai descansar. Tá dentro da casinha, Helena. É dentro da casinha de transporte dela, tá bom? Olha lá, que lindo. Se você chegar em casa ou motora, você pode tirar ela da casinha. Mas se você consegue levar, segura por aqui. Diga muito obrigada, Helena. Aê. Fale, muito obrigada. Muito obrigada. É muito bom? Chega, gente. Então dá tchau pra tia e diga muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.